Olha só, 65 quilos Yeah, consegui minha meta Pessoal, conseguimos Até emocionada eu fico Muito, muito Conseguimos Pessoal, muito obrigada pelos comentários Sinceramente, eu tô muito, muito, muito feliz com os comentários Tá tudo bem, tu também tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem, 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 bem Com os likes Gente, vocês viram Olha, 65 quilos É algo assim E é 65 redondo, não é 65,5 65 A minha meta agora Primeiro, olha como ficou o bucho Lógico que eu ainda tô com a pochete, né? Porque essa pochete vai sair Mas olha só Olha só, cintura fina Tchuc, tchuc A perna e a bunda diminuiu muito Agora a meta A minha meta agora Vamos ver se eu entro Nessa cinta aqui Que essa cinta aqui Minha mãe que me deu E não entrava nem na minha coxa Vamos ver se ela vai dar agora na cintura Olha só, entrou Mas ficou no primeiro botão Né? Então a gente vai diminuir mais Pra ficar aqui, ó No segundo Mas o primeiro entrou, né? Esse é o mais importante Pra nossa cinturinha E pra tirar aquela pochete também Olha só Sumiu a pochete Sumiu Tô pronta Tô bonita Tô feliz Porque essa camisa A gente não entrava E agora, ó Ela já fecha Tá? É que eu deixo ela abertinha assim Agora eu vou mostrar pra vocês É... Com o que que eu vou Quebrar o jejum Vai ser com morangos Porque morango tem poucas calorias Quase sem carboidrato É leve Então eu vou quebrar Eu acho que com os cinco moranguinhos Mas não agora, meu amor Eu vou primeiro trabalhar Vou primeiro trabalhar Quando eu voltar do meu trabalho É... Quando eu voltar do meu segundo trabalho Que eu tenho três trabalhos hoje Eu talvez venha em casa Pegue o jejum E vou quebrar Mas eu vou mostrar pra vocês também, tá? É algo assim Incrível É algo Inacreditável Tá? Mais de duzentos e quarenta E sei lá quantas horas Já foram É... Consegui Né? De ontem pra hoje Foi mais um quilo E assim Agora esses últimos dias Esses dois Esses dois últimos dias Eu percebi que Eu tô emagrecendo quilos Não é? Gramas Que eu tava Nesses dez dias Eu... Chegou assim no meio Que eu emagreci só Meio quilo Agora dois dias seguidos Emagreci quilos Né? Então Foram dois quilos De ontem pra hoje Estou com sessenta e... Sessenta e cinco Quilos Gente, eu quero agradecer Por todos os comentários Né? Não deu pra responder Todo mundo Mas Os comentários Me incentivam demais Olha, pra te dizer Que os comentários Me incentivam Eu disse que eu ia parar com os vídeos Não falei que eu ia parar? Não vou parar só por causa dos comentários Então Enquanto vocês ficarem aí Deixando comentários Eu não vou parar Agora se parar os comentários Parar os likes Aí eu paro também Porque Gente, eu sou de lua, né? Quando a lua tá boa Eu venho aqui no canal E posto Quando a lua tá mal Eu abandono Gente, eu tô muito feliz Vocês acreditam? Eu falei no vídeo de ontem Que Eu tinha raiva do espelho Gente, quando eu me olho no espelho Agora Eu levo aquele susto Não é um susto Eu Hã? Aí eu olho de novo Nossa, como eu emagreci Isso aqui, ó Tô ficando magra Magra, magra, magra Vou quebrar o jejum Vou quebrar o jejum Agora Ai Sabe que é uma hora que Eu Não tava esperando tanto Tô tão bem hoje Que eu queria fazer mais um dia Mas não Chega Porque É Eu Como eu falei Amanhã eu vou sair de férias Quero ir muito hoje Pra academia Eu quero assim Demais Ir pra academia E Eu vou quebrar o jejum Eu vou quebrar o jejum Dez dias Dez dias De jejum Vou quebrar agora Eu vou mostrar pra vocês Com o que Vocês já sabem Que eu já mostrei Aqui, ó Dois morangos Tá? Aqui tem dois moranguinhos Então Eu Vou comer esses dois moranguinhos Tô no trabalho, pessoal Tô na minha pausa Sabe que eu queria continuar Não tô com vontade nenhuma De comer E se eu continuasse mais um dia Eu sei que eu ia perder mais um quilo Eliminar Mais um quilo Porque perder A gente encontra Eu não quero encontrar isso Nunca mais Na minha vida Então Como eu disse pra vocês Eu ia quebrar o jejum Eu ia quebrar o jejum Com algo leve Achei o morango lá em casa Vamos lá Vamos testar Gente, pra falar a verdade Eu não quero comer Eu não quero Eu quero mais um dia de jejum Mas eu sei que Esses dias eu vou fazer de 24 horas Vou fazer de 18 horas Vou fazer de 3 dias 2 dias Eu vou tentar levar vocês Só por causa dos comentários Vou levar vocês comigo Então Continua comentando Que aí E me segue no Instagram Tô enrolando pra comer Tô enrolando mesmo Esse vídeo vai ficar grande Tô enrolando Pessoal Não queria comer não Porque Olha Eu tô ficando magra Olha isso Ai Tô ficando magra Tô ficando magra Tá bom Chega de conversa Bora Não quero não Tá Deixe de enrolação Vamos lá Doce Só isso aqui me satisfaz Só esse pedacinho Ai Eu queria quebrar com uma Pêra Imagina se fosse uma pêra Que é mais doce ainda Queria comer não Mas toda honra Toda glória Seja dada a Deus Por esse até agora Eu consegui Uh Então Tá difícil pra entrar Foi Pela ajuda de Deus Eu tenho que agradecer ele Hum Tá difícil de entrar Gente Hum Tá bom Ai meu estômago na hora Já começou a brigar Já começou a brigar Comi aqui uns três pedacinhos Satisfeita Hum Talvez Ui É água É água É água viu Talvez eu Comecei restinho depois Mas agora não Vou tomar um chá E eu queria jantar Jantar assim Peito de frango A comida que eu fiz ontem Peito de frango Com abobrinha Porque se eu for pra academia Que eu vou pra academia Eu tenho que comer uma coisa mais Sustensa né Porque lá é tenso Lá é muito tenso Então Eu tenho que começar agora Quebrar o jejum Pra que Até umas cinco horas Que eu quero jantar cinco horas Fechar a janela às cinco Até às cinco horas Eu tá Bem Pra ir pra academia Que é às nove horas da noite Não Então eu posso comer às seis né Se eu vou às nove Eu posso comer às seis Então minha academia Começa às nove horas da noite Eu acho que eu vou um pouquinho antes Pra caminhar na esteira Mas gente Vocês viram aí Que eu quebrei o jejum agora O vídeo vai ficar muito longo Pessoal É isso aí Agora eu tenho que voltar a trabalhar Mas qualquer coisa Eu volto aqui com vocês Vou beber agora um chazinho Beber bastante água Prossegui Vou comer só esse restinho aqui ó Três pedacinhos Quatro Daqui a pouco E eu ainda tenho Vou trabalhar até Até mais tarde E quando eu chego em casa Eu vou fazer minha comida Vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? É Olha a cara de trust Porque quebrou o jejum Quem diria que um dia Eu ia dizer Depois de dez dias Que ficaria triste Por quebrar um jejum De dez dias Porque assim pessoal Se eu fosse fazer quatorze Dava pra mim fazer ó Só são quatro dias Pra duas semanas De jejum né Mas eu tinha que quebrar Pessoal O que eu tô sentindo agora Só pra voltar aqui Vou falar pra vocês Nossa Aqueles Ó Ainda tem pedacinho aqui ó Ainda não comi não Mas parece assim que Eu comi um prato cheio de comida Então eu vou comer mais tarde Só falando aqui pra vocês Eu vou ter muito cuidado Nesses Nesses dois primeiros dias De quebra de jejum Porque tem que ter cuidado Porque se você comer qualquer carboidrato Meu amor Você volta tudo de novo Porque o seu corpo Ele vai querer estocar Porque ele tá muito tempo sem comer Aí ele vai dizer Tá entrando comida Vamos estocar Porque não sei quando é que vai entrar de novo Então Por isso que tem que quebrar o jejum Com muito cuidado E ter muita noção Do que vai comer Zero carboidrato tá Porque aí você vai Vai ter um resultado bom E eu sei que eu vou ter um resultado muito bom Bem pessoal Agora Cheguei do trabalho Já são Cinco e vinte Né Tive um dia longo 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 E Como eu falei pra vocês Quebrei o jejum Vocês viram aí É Eu tive um pouco de fome É lógico Porque o estômago pediu algo Né Porque já quebrei o jejum Então o estômago pediu Alguma coisa E agora Eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou comer É o que eu mostrei No vídeo de ontem Olha Olha só Tá quase pronto Ó É tipo macarrão De abobrinha Lógico que eu fiz o vídeo Dessa receita Vai sair no canal também Algumas pessoas pediram E Pra que eu Mostrar essa receita Então Vai sair no canal Mas é isso que eu vou comer Olha só como ficou legal Gente Parece macarrão mesmo Olha Assim Maravilhoso Então Eu vou Eu vou Ajantar agora Né Daqui mais uns 5 minutinhos Então tá pronto Olha como ficou lindo Gente Tá muito lindo Né Olha só isso Tá muito lindo E o cheiro também Tá maravilhoso Mas Como meu estômago Tá bem pequenininho É lógico que eu não vou comer Muita coisa Vai ser pouco Pessoal Assim ficou Né Essa vai ser minha janta Uma coisa bem leve Bem light Sem carboidrato Né Abobrinha tem um pouquinho De coisa Então É uma coisa Bem saudável E Eu sei que vocês Vão Gostar muito 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 Dessa receita Inacreditável Gente É algo Inacreditável Tá aqui Olha só Isso aqui Não parece macarrão Olha É igual Macarrão Quem olha assim Tá dizendo Ah macarrão Abobrinha Gente Quem puder Comprar esse aparelho Aqui Eu indico Eu acho Que eu nunca mais Vou comer macarrão Porque Gente O gosto É igual É igual Eu tô Eu tô quebrando o jejum Agora É mesmo que eu Estar comendo macarrão Tá aqui ó Na foto Aqui atrás Olha só Deixa eu ver se foca 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 Olha só Aqui tá mostrando Uma vez Se foca Ó Aqui tá mostrando Né Como fica Parece macarrão E tudo Gente Compra Que você Você não vai sentir Falta Do macarrão É Essa é a abobrinha Eu já mostrei pra vocês No vídeo de ontem Mas agora Comendo Né Que ontem eu não comi Agora comendo Eu tinha que falar isso Pra vocês Eu quando eu comi Agora me surpreendi Porque Quem olha Gente Olha Olhando assim Fora esses verdezinhos Aqui ó Aí dá pra ver Que é abobrinha Mas esse aqui Você diz assim Ah eu estou comendo Macarrão Esse aqui ó Dá até pra enganar O cérebro Agora deixa eu comer Aqui devagarzinho Com a minha família Amei Por que que eu não comprei Esse negócio antes Amei mesmo Tá aprovadíssimo Aprovadíssimo Por isso que meu marido Ontem achou que era macarrão Porque parece demais O gosto Ninguém disse que é abobrinha Então Depois de comer Estou aqui descansando Porque Eu me senti assim Que o estômago Deu aquela Bum Apesar que parece Que a minha barriga Contraiu Parece que ela ficou Mais assim ó Mas eu estou sentindo Assim as minhas pernas Fazer Em todo o corpo Lógico Porque entrou comida Então o corpo Tá assim Ah louco Entrou 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 comida Vamos armazenar Só que não entrou Carvoidrato Né pessoal Amei a minha janta Nossa Eu nunca tinha esperado Sequer Que aquele Que o Que abobrinha Tivesse gosto De Macarrão Né Então Tem algumas pessoas Que vão ser contra De eu ter Comido abobrinha Mas Foi o que eu achei Mais Óbvio No momento De comer E eu comi Bem pouquinho Gente Bem pouquinho Porque eu não vou Exagerar também Né Vou pra academia Já já Então Ainda vou fazer janta Pra amanhã Pois amanhã a gente vai sair de férias Então eu vou levar já Pronto Vou fazer Eu vou sair agora Depois vou pra academia Tem muita coisa pra fazer ainda Já são seis e pouco Tem a noite toda Nove horas Começa a minha academia Então se der pra gravar pra vocês Vou gravar lá Mas enquanto isso Agora eu vou me movimentar Porque eu não quero ficar muito tempo Aqui sentada no sofá Acabei de fazer compra Gente Olha o que eu achei No supermercado É muito raro Achar isso no supermercado Olha Feijão preto Achei Eu disse pra vocês Num outro vídeo Que aqui não tem Não tem pessoal De vez em quando Comprei logo Dois quilos desse E olha só Esse feijão E dois quilos desse Aí eu vou fazer Pro meu marido Que ele já Pegou até a panela Pra eu fazer Logo o feijão E olha só O que eu comprei também Que eu vou comer Com certeza Tutano Comprei tutano Tutano é muito saudável Gente Ai quando eu lembro Do tutano Lembro da sopa Da minha mãe Com tutano Mamãe eu te amo Gosto muito da sua comida Vem fazer pra mim Viu Ó Tutano Minha mãe assiste Todos os meus vídeos Coração E só esses dois Pedacinhos aqui Ó Foi um E cinquenta e um Um e cinquenta Né Então eu vou fazer Começar a fazer O feijão Pro meu marido Ó lógico Que eu vou comer Duas colherinhas Mas não hoje Hoje eu não como Mais nada Me desculpem Aqueles que não Gosto de vídeo longo Mas posso fazer Nada né É muita coisa Pra falar Gente já vai começar Minha aula agora Gente eu me olhei No espelho Me amei Me amei gente Me amei Meu Deus do céu Como eu tô magra Tô magra E tô muito bonita Meu Deus do céu Gente não desista Não desista Tô até emocionada Só de me ver No espelho O quanto eu emagreci Eu tava olhando pra ali Mas o quanto eu emagreci Meu Deus do céu Medidas Foi mais importante Do que 15 Tchau 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 Então pessoal Finalizando o vídeo agora Já são quase 10 e meia da noite E cheguei da academia agora Gente eu fiz a minha aula Que é pesada né Da outra vez eu falei Que eu fiquei tonta Tá aí eu comi aquela comida Que foi bem pouquinho Que eu comi Comi 3 morangos Bebi bastante água E assim Não senti tontura Não senti mal estar Não senti nada 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 Até porque eu comi né pessoal Então não senti nada assim Sabe E tô bem Foi maravilhoso Só de me olhar no espelho E ver Gente eu levei um susto Porque lá tem um espelho enorme Sabe aqueles espelhos Grande E eu me olhei Caraca mano Eu tô desse jeito O professor na hora Disse Hã? Tu emagreceu tanto assim? Ele ficou sem saber Como dizer Sabe? Porque eu passei uma semana Sem ir E assim Foi uma surpresa Até outras pessoas Dissem assim Hã? Sabe? O que faz? Gente não foi muito Quilos Foi medidas Medidas E medidas É mais importante Do que quilos Agora vou tomar um banho Dormir Gente continua aí Postando seus comentários Que é o que tá me incentivando A fazer mais vídeos Tá bom? Fica com Deus Até o próximo vídeo E obrigada por estar me assistindo Porque isso É legal compartilhar com vocês Não desista Porque se eu consigo Você consegue também Tá? Um beijo a todos Tchau Tchau